Delegacia de repressão dos crimes cibernéticos. Tá, podemos começar, delegado? Vamos lá. Posso? Sai, sai. Delegado, fica aqui que a gente... Doutor, vamos falar primeiramente sobre o alvo aí que ele tá sendo aí apontado e acusado com a senhora de prisão temporária de ser idealizador de um sistema, que é o mundo negro da internet, para supostas comercializações, onde ele acaba na sua defesa afirmando que se tratava apenas para golpes que eram praticados? Sim, exatamente. Ele tinha uma plataforma na Dark Web para a venda de produtos ilícitos. A investigação teve início para apurar o tráfico de droga e a associação do tráfico. E o que foi identificado por parte dessas investigações, depois de desmascarar o sistema e compreender como funcionava? A gente conseguiu, através de uma técnica avançada desenvolvida pela DRCC e pela perícia nossa, de computação, a gente conseguiu chegar na qualificação do autor, que apontava aqui para Cuiabá, e com apoio da Delegacia de Crimes Informáticos, a gente conseguiu cumprir os mandatos de busca e de prisão do Número de Associação. O que ele relata na entrevista, no interrogatório delegado? Ele alega que ele criou o site, mas que seria para aplicar golpes. Mas, tecnicamente, foi comprovado que haveria a venda, descomercialização ou um delito ali praticado, além da criação do site? A investigação teve início apontando que expunha a venda à droga no site, que isso já configura tráfico de droga. Comercialização, foi possível? Sim, expor a venda ao interpecente. Já é um crime. Como que funcionava? O senhor pode explicar para nós? Como funcionava? O site? É um site de venda, como se você entra numa loja de roupa. Lá tinha o interpecente, a gente tinha MDMA, LSD, extra, cocaína. Mas, doutor, ele entregava essa droga? A gente não tem a informação de entrega. Mas qual que é a parte desse golpe? O senhor pode explicar para a gente? Ele alega que ele recebia o dinheiro, vendia o interpecente, recebia o dinheiro e não fazia a entrega do interpecente. Então, além de traficante, ele seria um golpista. É, ele alega ser golpista. A investigação mostra que ele é traficante. O site foi montado por quem? Falou tudo por ele. Por ele mesmo? Um detalhe que pode ser importante nisso aí é pedir a quebra de sigilo bancário dele. Isso deve demonstrar se ele realmente tinha todo esse poder infinitivo. As transações dele eram todas feitas por criptomoedas. Então, é mais difícil de rastrear. Delegado, o senhor pode falar um pouquinho como que iniciou a investigação dessa operação? Como que o senhor chegaram até esse suspeito? Lá a gente tem uma sessão de monitoramento de dark web na delegacia. Foi encontrado esse site em alguns fóruns. A gente ficava, fazia a propaganda dele e aí começou a investigação. Acho que essa é o início. Doutor, ele acessou esse site de dentro da Secretaria de Assistência Social, né? A gente tem indicativos de que ele usava o computador funcional para acessar o site. O que foi aprendido lá na Secretaria? Apenas o computador. Agora o computador vai passar por uma perícia. Há quanto tempo ele deve ter esse site? Que eu prestei a informação. A gente tem dados de 5 anos. De 5 anos? Tem um valor de movimentação na conta dele durante esse período? Não, a gente não tem esse dado. Doutor, quando ele foi para igreja, ele expulsou alguma reação? O que ele disse? Na verdade, no início ele negou. E depois que ele foi indagando sobre a estrutura do site, ele acabou confessando. Tinha alguma classe para os usuários desse site? Classe média? Não, tinha uma lista de usuários. Doutor, ele vai ser atuado por tráfico, por esterionato nesse primeiro momento? A investigação é de tráfico de drogas. Inicialmente, é tráfico de drogas. Não há modalidade de exploramento. Sim.